Hoje eu não me sinto mal, mas olha pra essa vista que me tá Dizem que eu sou mal, mas eu não me sinto mal Esperando a droga bater, deixa dessa ponta não se bata Pelo menos sou quanto grana, sabe todo mal com essa mulher Não me sinto mal, mas olha pra essa vista que me tá Dizem que eu sou mal, mas eu não me sinto mal Dizem que eu sou mal, mas eu não me sinto mal Esperando a droga bater, deixa dessa ponta não se bata